Entrando na reta, quarta marcha, quinta marcha agora, fazendo, quinta marcha, curva 1, reduzir 3, segunda marcha, faz um Sinho de segunda marcha, acelera, terceira marcha agora, caixa d'água segunda, contornando caixa d'água, em segunda marcha, na saída vamos colocar uma terceira marcha, vamos fazer o S da oposta em terceira, terceira marcha, segunda perna, colocando uma quarta na saída, mais um pouco a quinta, colocar uma sexta agora no final da reta, reduzir 2 pro mergulho, quarta marcha, contornando, mais uma terceira, contornando, contornando, acelera agora, vamos reduzir mais uma para a entrada do box, contornando em segunda, 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 vamos subir ela em toda segunda marcha, freia, agora volta a acelerar em segunda marcha, na saída vamos colocar uma terceira marcha, quarta marcha agora, quinta, fechando a volta.